Boa tarde a todas e a todos. Nesta abertura do evento de hoje, terceiro do ciclo de conferência sobre a formação do Brasil, intitulado Desenvolvimento e Liberalismo no Brasil, recorremos a alguns pensadores da cultura brasileira. A começar por Roberto Schwarz, autor do clássico Ao Vencedor às Batatas, em que analisa o liberalismo brasileiro do século XIX. Este é entendido como uma ideia fora do lugar, já que atuante num solo em que estava presente a escravidão, instituição incompatível com o pressuposto da igualdade jurídico-formal, um dos pilares do liberalismo como ideologia. Alfredo Bose, na introdução ao livro Ideologia da Cultura Brasileira, de Carlos Guilherme Mota, ao discorrer sobre a ideologia desenvolvimentista, elucida-nos que foi esse o caminho escolhido pela burguesia brasileira ao término da Segunda Guerra Mundial, crendo tratar-se de uma via para a superação de um Brasil periférico. Sobre este mesmo tema, Otaviani, em sua obra Estado e Planejamento Econômico no Brasil, acrescenta ser muito provável que a técnica de planejamento como instrumento de política econômica tenha começado a ser incorporada pelo poder público no país durante a Segunda Guerra Mundial, o que nos leva à suposição de que fosse parte de um projeto desenvolvimentista. Queremos apontar aqui o quão complexos são os temas liberalismo e desenvolvimentismo, em suas faces com temas de âmbitos da política, da cultura e da economia. O Instituto do Legislativo Paulista agradece ao professor Silvio Serrano Nunes, que será organizador e debatedor da conferência de hoje, pela disponibilidade em auxiliar o público paulista, brasileiro e mesmo de outros países que nos assistem, a entender a ideia desses grandes intelectuais. O professor Silvio, ele é doutor, mestre, bacharel em filosofia, é também formado em letras e ciências humanas pela Universidade de São Paulo, e é uma pessoa que está muito disponível a nós, que vai poder ajudar a enriquecer o dia de hoje. Seja muito bem-vindo, professor Silvio. Obrigada. Bom trabalho a todos. Apesar da Paula, muito obrigado pela generosidade, agradecer pela generosidade das palavras, agradecer imensamente ao Instituto do Legislativo Paulista por acolher esse ciclo, agradecer a todos que estão acompanhando, nos ouvindo, agradecer também aos nossos parceiros, que além do Instituto do Legislativo Paulista, Tribunal de Contas do Município de São Paulo, a Escócia Superior do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, e a ESA, a Escola Superior de Advocacia do AP São Paulo, e registrar minha imensa gratidão aos nossos alunos que estão nos acompanhando nesse ciclo, e agradecer imensamente aos palestrantes de hoje, aos professores de hoje, que são amigos, são, eu diria, eruditos, são grandes estudiosos, e dois lords, enfim, pessoas, assim, extremamente, todas as vezes que nós conversamos com eles, a gente sempre sai enriquecido, a gente sempre aprende muito com eles, então, para mim, também será um imenso aprendizado hoje, e os professores de hoje, nós temos a satisfação e a alegria de receber o professor Rodrigo Oliveira Salgado, que é professor de Direito Econômico na Faculdade de Direitos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor e mestre em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo, e advogado em São Paulo, registrar minha imensa gratidão, professor, pela generosidade, e também hoje nós teremos, né, o professor Alain Augusto Galo Antônio, advogado, graduado, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Blackstone Fellow 14, e mestrando em Economia e Mercados, né, pela mesma universidade, no Mackenzie já atuou como assessor da Presidência, assessor de Relações Internacionais da Reitoria, e atualmente é analista de operações do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, desempenhando funções adjuntas à coordenação. E as suas áreas de pesquisa é Teoria Geral do Estado, Liberdade Econômica, Economia da Educação, História do Liberalismo. Agradeceram-nos aí imensamente pelo diálogo de hoje, e conforme a gente havia, né, combinado, enfim, a gente vai iniciar, né, com a exposição do professor Rodrigo e depois do professor Alain. Depois das exposições, o público, como sempre, pode mandar perguntas, comentários, e ao final a gente faz um debate, a gente faz aí uma discussão com os dois professores aí. Muito obrigado a todos e a todas. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde ao Silvio. Boa tarde a todos e agradecer, desde já, ao Instituto Legislativo Paulista, pelo convite, ao Silvio, pela mediação e pela ponte para mais um seminário, já não é o primeiro que eu participo, não é, com o Instituto. Também a todas e todos do Tribunal de Contas, no município de São Paulo, e eu queria ir aos meus alunos e alunas que estão nos assistindo agora, né, e todos os outros convidados que estejam presentes, eu queria começar fazendo uma pequena digressão histórica, eu sei que é a especialidade do professor Alain, que depois vai poder confrontar algumas questões que eu vou pontuar aqui, para entender quais são as proposições centrais do modelo desenvolvimentista, ou do que aquilo que a gente vai chamar, ao longo da história, do estruturalismo latino-americano. Quando você pega a história do pensamento econômico, costuma-se diferenciar o estruturalismo europeu do estruturalismo latino-americano. hoje, em um debate maquenzista aqui, pelo que eu entendi, professor Alain, também é formado em direito, se eu entendi corretamente, e buscar entender aí quais foram as questões que levaram e nos levam, mesmo de outros cantos do conhecimento, que não são as ciências econômicas, a entender o debate entre o liberalismo e o estruturalismo, ou o desenvolvimentismo, da América Latina. Bom, primeiro, acho que é bacana dizer que, veja, não são, de forma totalizante, pensamentos opostos, diametralmente opostos. Todos estão dentro da lógica do sistema de mercado, todos pressupõem uma série de pré-condições que o sistema econômico capitalista garante aí para a atuação dos agentes de mercado, de forma que esse debate, que foi muito quente no Brasil, aí, no meio do século XX, após a década de 30, até na década de 80, mais ou menos, se transformou, teve várias decorrências, inclusive, na teoria do Estado, e principalmente, do ponto de vista do direito econômico. Então, esse é um debate bastante relevante para quem estuda a regulação do sistema econômico, ou a desregulação. Então, veja, eu queria só lembrar, então, que nós estamos partindo de um momento comum, que é o pressuposto de uma economia de mercado. Bom, eu dividi a apresentação basicamente em duas partes, uma parte sobre as origens da teoria desenvolvimentista na América Latina e no Brasil, essa parte teórica, essa parte sobre as origens está dividida entre uma parte teórica e uma parte histórica, fala um pouquinho da República Velha, e de como o mecanismo de desenvolvimento, e aqui ele se presta, partindo pela noção de que depois da década de 50, especialmente com a publicação de dois artigos, um do Hansinger e outro do Raul Prebich, terminou aí se demarcando o ponto originário do que seria o desenvolvimentismo latino-americano e as suas implicações para as relações entre Estado e mercado. Bom, veja, do ponto de... E depois, falar um pouquinho das experiências desenvolvimentistas no Brasil, especialmente no que toca aí os modelos tocados, organizados a partir de Getúlio Vargas, a partir da década de 30, e passando por conseguinte para JK, João Goulart, enfim, não sei se na prática o plano trienal é uma tentativa, talvez a tentativa Otaviane que vocês citaram no começo, a tentativa mais bem acabada de planejamento, mais bem acabada ou mais totalizante para ser mais preciso, e as suas consequências durante o nosso regime ditatorial, o estado de exceção que durou aí de 64 até meia-rasou década de 80. Enfim, veja, eu estou tirando da conta, apesar de muitos colocarem aí que os governos Lula e Dilma eram desenvolvimentistas, porque eu faço parte, e aí a gente tem que sempre entender as dinâmicas daqueles que acham que a incompletude do projeto, seja por questões de ordem prática, de realidade de desenvolvimento histórico, ou mesmo de opções técnico-políticas, não compreende de fato o que foi a experiência desenvolvimentista, apesar do modelo ter seguido aí nas suas ideias centrais, inclusive fora do Brasil. Não é à toa que a obra de economia mais traduzida da história do Brasil é céus furtado com a formação econômica do Brasil. mas enfim, veja, do ponto de vista das origens, como eu falei para vocês, eu queria separar a nossa conversa em dois pontos, em dois tempos. Primeiro, do ponto de vista teórico e do ponto de vista histórico, a experiência brasileira no fim da República Velha, as portas do crash de 29, que vai ter um peso importante nesse giro brasileiro e, digamos que, global no caminho da internalização dos centros de decisão econômica, que como é o jargão que o Sérgio Furtado gostava de usar. Do ponto de vista teórico, a nossa conversa começa com a hipótese de Prebsinger. O Hansinger, um economista austríaco naturalizado norte-americano, em 1950, ele publica um artigo sem conhecer o seu colega argentino, Raul Prebsch, dizendo a mesma coisa que o Prebsch vai apontar. Como eu costumo colocar para os meus alunos, de forma mais didática, basicamente, a teoria das vantagens comparativas do David Ricardo, que é uma das maiores assumidades na economia clássica em toda a história, seu porte intelectual é absolutamente inquestionável e ele vai ser muito importante nesse debate na República Velha, havia construído e até 1950, aliás, na verdade, até hoje, do ponto de vista do debate teórico, o David Ricardo, pelo menos as premissas que ele aponta, é fundamental no entendimento do pensamento, do mainstream econômico sobre a participação de uma nação no comércio internacional. internacional. Mas, de forma sucinta, o Ricardo, estendendo a teoria smittiniana das vantagens individuais para a especialização da produção nas relações de troca, coloca o seguinte, olha, as nações tendem a se especializar e tendem a ter vantagens comparativas em relação a outras nações do ponto de vista produtivo, dentro do capitalismo internacional. Basicamente, algumas nações têm solo mais fértil, têm mão de obra mais qualificada, têm disponibilidade de recursos financeiros, e essas se tornam vantagens comparativas em relação às outras nações. E o argumento ricardiano, ele é bastante complexo, ele é bastante simples de ser colocado e muito complexo, muito refinado para os padrões do século XIX, claro, com as limitações de modelagem matemática, de formulação de funções, que, enfim, passavam longe até o fim do século XIX da modelagem econômica. Mas, basicamente, o que ele está propondo é o seguinte, olha, é mais eficiente do ponto de vista econômico para uma nação se especializar naquilo que ela tem potencial de produzir ou produz de forma eficiente, dado que é uma natureza natural as nações do ponto de vista econômico realizar isso, do que diversificar a sua produção tentando criar um ambiente de diversificação produtiva e competir no mercado internacional com vários produtos, mesmo no seu mercado doméstico. O exemplo clássico ricardiano é um exemplo das relações entre Inglaterra e Portugal. Segundo o Ricardo, Portugal teria agido bem em concentrar a sua produção nas relações bilaterais na feitura de vinhos. O tratado de panos e vinhos termina sendo a maior referência para esse debate. Por quê? Porque, obviamente, Portugal tem, por questões de solo, de know-how, questões da própria formação socioeconômica do seu povo, vantagens na produção de vinhos que a Inglaterra jamais vai ter. em contrapartida, Portugal, que naquele momento, inclusive, tentava estabelecer uma indústria de produção de tecidos na esteira do que a Inglaterra havia feito algumas décadas antes, tenta, de alguma forma, viabilizar para o seu mercado interno a produção de panos. O problema que o Ricardo vai apontar é o problema óbvio de qualquer indústria nascente. a indústria nascente tende a ser ineficiente, ela tem dificuldades de know-how, dificuldades de organização da produção, de canalização de matéria-prima, quer dizer, é difícil você entrar no mercado competindo em pé de igualdade com quem já está estabelecido antes de você. O que significa, na prática, que o produto português tende a ser mais caro e pior do que o produto inglês. E nesses quadros, o que o Ricardo alega é que o inegável, é que a força política, inclusive de grupos de pressão, de corporações específicas da organização social, corporações não no sentido empresarial, mas no sentido social mesmo, tendem a impor uma agenda de proteção à indústria nascente nacional. Ou seja, você estabelece impostos de importação que coloquem em pé de igualdade o produto feito no meu país. o Ricardo demonstra, como falei, com bastante maestria para o nível de refinamento técnico que nós tínhamos na época, que, no limite, além de você criar um grupo político que exerce pressão sobre a sociedade, aos modos que aconteceu na Inglaterra, naquilo que o próprio Ricardo estava questionando sobre a questão da terra e a importação de alimentos, você tem uma situação onde o estoque total de riqueza de um país, os trabalhadores vão gastar mais para comprar panos do que eles deveriam gastar. Isso se torna socialmente ineficiente, porque você retira a renda das famílias para consumir um bem que está artificialmente mais caro por uma decisão política do governo. Veja, essa, como eu disse, com um acréscimo teórico e técnico muito maior, é a pedra de toque para o comércio internacional. Se você for pegar todas essas lógicas que, toda a lógica que vai circundar o CATE e depois a OMC, essas sementes ricardianas estão todas lá. O que o Raul Prebisch e o Hansinger, sem se conhecer, estão questionando? É que essa teoria é muito boa se você for à Inglaterra. Por quê? Porque você está comparando produtos e processos produtivos distintos. A produção de commodities, a produção de bens agrícolas ou com baixo valor agregado, ela tem questões muito objetivas. O que determina, isso, claro, com a cabeça do século XIX, o que basicamente determina a valoração do produto é a demanda. Processos produtivos de ganho de tecnologia e de eficiência em escala no setor agrário, eles têm limites se comparado com a produção industrial. porque a produção industrial tem um negócio chamado inovação. A inovação, ela consegue manter os níveis de rendimento desse setor da economia em patamares que preservam o nível de ganhos do setor. Então, veja, se em determinado momento um país especializado em produção agrícola tem uma balança comercial favorável nas relações internacionais, quer dizer, ela exporta mais bens agrícolas do que importa bens industriais, isso se deve a relações de oferta e demanda ou questões cambiais que não perduram no tempo. Ao longo do tempo, o que o Raul Previch vai alegar, principalmente, é que esse equilíbrio não se sustenta por conta, principalmente, da inovação. O que significa, na prática, que a nação que se especializa em produção de bens agrícolas está sempre sujeita à importação de bens de alta tecnologia, bens industriais, que, no limite, tendem a manter um nível de rentabilidade num patamar que essas economias nacionais agrícolas não conseguem. Aí que vem a lógica dual centro-periferia, onde existiria um centro econômico global, que são as nações industrializadas, que absorvem a mão de obra, a matéria-prima vinda dos países periféricos, para a produção desses bens industriais e depois exportam esses bens industriais de volta, uma parte deles, claro, para essas nações em desenvolvimento. E essa relação tende ao desequilíbrio histórico, impossível você manter uma balança comercial favorável assim. Ou, pelo menos, sair da situação de subdesenvolvimento, como se chamava à época. Hoje, nós temos um termo mais politicamente correto, nações em desenvolvimento, mas o que o Previch está questionando, principalmente o Previch, menos o Hansinger, está questionando, é que é impossível escapar desta condição de subdesenvolvimento apenas por uma organização ortodoxa, sobre a matriz ortodoxa da economia, quer dizer, com controle monetário, buscando aí uma maior eficiência na sua exportação agrária. né, basicamente, o que o Hansinger, o Previch, está propondo é, olha, o subdesenvolvimento não é uma etapa de uma nação para chegar ao desenvolvimento, é uma condição de uma relação histórica-econômica, tá, com o sistema global de produção. Se não há uma canalização, uma organização social para transpor esse, esse estado de coisas, né, de subdesenvolvimento, a gente vai permanecer subdesenvolvido para sempre, tá, e isso vai ser muito explorado pelo Santos Furtado no Brasil, tá, Joia? No caso brasileiro, o marco teórico também segue sendo, né, a hipótese de Previch, Singer, mas nós vamos, digamos, tropicalizar o debate especialmente pelo Furtado, que vai ser o Celso Furtado, vai ser a grande referência na discussão econômica do seu período, junto com Roberto Campos, de longe, os dois maiores nomes da economia, tanto do ponto de vista da altiveza intelectual quanto da redidão técnica, né, dos seus, e das suas atuações como servidores públicos, para propor que a internalização dos centros de decisão econômica, ou seja, o Brasil conseguir criar uma própria agenda de desenvolvimento econômico que não esteja totalmente atrelado aos desígnios do mercado internacional, é o grande salto a ser dado para, de fato, o país se tornar desenvolvido. Ele tem uma frase no seu livro Desenvolvimento e Subdesenvolvimento que, basicamente, diz que ser desenvolvido é ser dono do seu próprio destino, é isso que o Furtado está propondo, é claro que, veja, nós ainda estamos no ponto idílico, onde dificilmente nós vamos ter alguma posição contrária, acho que não existe alguém que não queira sair do estado de coisas que o país encontra e estar em outra, pelo menos não do ponto de vista retórico. Enfim, do ponto de vista teórico, acho que na questão teórica, eu, pelo tempo, acho que isso é essencial. No desenvolvimento isso se pauta, então, por uma industrialização que, no mais das vezes, vai ser forçada, promovida por agentes públicos para a iniciativa privada. E aí, isso eu gostaria de ressaltar, porque existe, às vezes, por desconhecimento, às vezes, por questões de ordem prática, de disputa da agenda, é um, a noção veja, peraí, sim, Felipe, eu já falo disso, mas a questão da agenda, então, é que a proposição desenvolvimentista, ela parte de uma noção de que quem resolve o problema de mercado é o mercado, né, a questão é quando existem deficiências estruturais na sociedade, e daí o termo estruturalismo, que demandam você agir socialmente para superação desse estado de coisas. O problema é que nós temos questões práticas, e aí, passando para a parte histórica do Brasil, eu volto ao século XIX, para mostrar por que que você, em diversos locais da América Latina, como Chile, Argentina e Brasil, que é o nosso caso aqui hoje, optou pela ação direta do Estado sobre a economia, quer dizer, lançar a mão de empresas estatais, sociedades de economia mista ou empresas públicas, para cumprir tarefas tipicamente colocadas na mão de iniciativa privada. Quer dizer, tipicamente, do ponto de vista paradigmático, seria mais em relação à modelagem norte-americana de estruturação da economia, porque a relação europeia com recursos naturais e a própria, o próprio ferramental industrial, não é bem isso, né, seja nos espectros do nazifascismo, seja no espectro social-democrata, ou mesmo sob a ege liberal intervencionista, se é que dá para colocar dessa forma, o pragmatismo europeu sempre foi mais contundente do que, nesse aspecto, claro, do que o norte-americano. Veja, na questão histórica do Brasil, como é que o desenvolvimentismo nasce? o professor Pedro Paulo Dutra da Fonseca, professor da Unicamp, que não enseja muitos elogios por parte dos liberais, tem uma narrativa muito interessante sobre algumas passagens do século XIX em relação à produção de café. Ele tem um texto bastante bacana, chama Papelistas e Metalistas, onde ele discute a verdadeira gênese, qual seria a verdadeira gênese do desenvolvimentismo no Brasil. Bom, a questão central do século XIX passa pelo câmbio. A emissão de moedas num país extremamente rural, com baixíssimo grau de monetização, quer dizer, você tem quase zero moeda circulando, você fora dos grandes centros urbanos, a Rio de Janeiro, um pedacinho de São Paulo, em mais uma ou outra cidade do país, ela é feita, as relações econômicas, ela é feita sem a circulação de moeda. Basicamente, eu chego na sua venda e digo que compro tantas coisas, fico devendo e você vai e eu presto um serviço para você e a gente vai equiparando a nossa dívida dessa forma. É um escambo aonde o câmbio é feito por uma moeda que de fato não circula em quantidade. a questão que vai envolver grandes debates inclusive no Senado da República Velha diz respeito à questão como eu falei da emissão de moedas. A gente divide esse momento histórico especialmente na Europa e muito pela influência ricardiana entre os bulionistas e aquilo que nós chamamos de papelistas. Os bulionistas ou metalistas como eles vão ficar conhecidos no Brasil são os que acham que a moeda tem que estar atrelada a uma referência ao ouro. Então, no caso, a grande moeda internacional, a Libra, ela está naturalmente referenciada ao ouro em uma determinada pesagem com determinado quilate e essa referência é o que dá de fato o valor de face e é o que permite o governo fazer emissão de novas moedas. em contrapartida os papelistas estão subdivididos em duas escolas que têm em comum a flexibilização dessa regra ouro. Você tinha uma regra inclusive que é adotada no Brasil à época no final do século XIX começo do século XX a regra Palmer que dizia que um país só podia emitir moeda à medida em que verifica-se a entrada no seu estoque privado ou público de ouro. Então eu tenho que ter na contabilidade nacional determinado estoque de ouro para poder emitir moeda. E isso é uma questão para o Brasil porque o Brasil nem de longe é a rota de destino do ouro. Nós fomos inclusive a rota de saída do ouro como basicamente todas as ex-colônias que tinham ouro mas nós não éramos aí nesse momento histórico um destino final do ouro que aliás até hoje é muito concentrado em pouquíssimos lugares do mundo. praças da Inglaterra praças suíças e norte-americanas concentram boa parte do ouro que circula no mundo aí agora tem a China outras praças que estão aparecendo mas o ocidente certamente essas são as três principais. Enfim por não ser um destino final de ouro a emissão monetária no Brasil era sempre muito restrita e isso dividiu opiniões porque exportadores de café o parão de maior por exemplo tinha sérias restrições a esse modelo inclusive ele tem uma frase o que costumo dizer meus alunos só entristece as relações sociais hoje que a gente mostra aqui com todos os limites da república velha que não eram poucos o nível do debate no senado era sensivelmente melhor em que ele dizia olha é impossível que só exista uma teoria econômica que se aplique a todos os países do mundo. Eu gosto dessa frase por conta do simbolismo dela porque essa é a gênese do pensamento estruturalista países em condições desiguais demandam de aplicações da teoria econômica dentro do capitalismo de forma desigual. O que o Barão de Mauá e os mais radicais papelistas da época queriam era flexibilizar não acabar porque isso é óbvio inimaginável a época hoje enfim isso pelo menos para os Estados Unidos uma ficção absoluta não há mais estoque regulação necessária entre o estoque de ouro e a emissão de dólares desde 71 na verdade mas a época era intensável mas eles entendiam que você deveria flexibilizar a emissão monetária para o surgimento de novos negócios quem gosta de história do Brasil sabe onde isso acaba porque de boas ideias o inferno está cheio e o ensinamento ensinou bastante sobre a emissão desenfreada que o próprio Barbosa vai propor no seu período no governo mas o fato é que eles têm um ponto olha o que nós temos aqui no caso brasileiro naquela época nós dependemos nós somos uma economia agroexportadora nós precisamos de um câmbio que seja ao mesmo tempo estável mas comporte um nível de desvalorização que faça a nossa operação de produção e exportação de café ser viável e ser competitiva no mercado internacional quer dizer eu compito com outros produtores de café Etiópia Colômbia enfim são vários países que plantam café no mundo aliás o café não é nem brasileiro de forma que eu preciso ter vantagens competitivas nesse mercado o problema é que eu não consigo afrouxar essa regra por quê? porque a lógica ortodoxa essa que a gente conhece e que tem valor empírico grande como o próprio plano real pode mostrar diz o seguinte eu tenho que ter internalização para emissão monetária internalização de metais preciosos para ter emissão monetária logo como eu não tenho internalização de metais preciosos eu não posso afrouxar a minha regra monetária e aí surge mais um agravante o agravante do sistema bancário eu não sei o quanto a plateia está familiarizada com a emissão de moeda mas não é só autoridade monetária estatal que emite moeda no país um banco pela sua capacidade de alavancagem e hoje regulado por tratados internacionais pode se endividar acima das suas reservas basicamente o sistema de reservas fracionárias permite que um banco pelo menos o Basileia o tratado de Basileia 2 está na casa dos 70% tenha 70% daquilo que ele empresta o que significa que esses outros 30% na verdade ele entra na conta corrente de destino então do cliente que pegou tomou o empréstimo do banco sem ter existido mas ele passa a existir porque quando pinga na sua conta você pode usar significa que essa moeda foi criada a lógica que é aquilo que eles chamavam de como é que o nome aqui eles a lei a lei do retorno de que veja uma vez esse dinheiro é depositado em conta corrente ele gira a economia e se o giro da economia for mais rápido que a precificação a inflação que o aumento monetário vai gerar a inflação não vai acontecer por quê? recado impostos esse dinheiro esses 30% vai se materializar de fato conforme você paga os juros para a entidade creditícia para o banco então basicamente é o seguinte esse dinheiro não existe mas ele passa a existir à medida que você vai pagando as parcelas do seu empréstimo com juros e vai viabilizando a atividade econômica isso é uma questão no Brasil como eu falei por quê? porque nós estávamos enterrados na exportação de café já havia a sensibilidade de que eu precisava ter um controle menos rígido inclusive da moeda para poder viabilizar a exportação de café ou manter a exportação de café em níveis altos aumentar a rentabilidade da atividade agrícola e viabilizar o mercado interno o Brasil vem de um processo de 300 anos de escravidão nós temos um excedente de mão de obra sem qualificação gigante com déficits sociais vocês imaginam se hoje ele é violento eu imagino que era ao fim da escravidão ao longo da república velha a ideia de dar mais dinamismo ao mercado interno então depende de uma oferta maior de dinheiro o que é curioso um sujeito que começa a defender essa teoria e aí eu já passo para a minha parte final eu não sei quanto tempo eu tenho mais é o Getúlio Vargas então presidente do estado do Rio Grande do Sul começa a escrever para o Zero Hora já existia a época os maiores jornais do Rio Grande do Sul mostrando a incapacidade dessa ortodoxia monetária da conta da criação de empregos e da geração de riqueza no mercado interno e essa é a semente do debate quando vem o creche de 29 aí nem café tem mais entra em colapso tem uma série de políticas de compensação monetária tentar estoque regulador queima café para tentar manter a atividade econômica funcionando enfim pior ainda vai ser o cenário pós-29 a década de 30 para além da questão do nazifascismo que para mim já é motivo suficiente ainda coloca a baila na Europa e nos Estados Unidos os governos que tem uma desconfiança prévia no liberalismo no mercado internacional significa que são economias que vão se voltar muito mais para dentro os Estados Unidos tem essa tradição acho que o o Theodore Roosevelt talvez tenha sido o primeiro presidente norte-americano a tentar colocar os Estados Unidos como um ator político de primeira linha no cenário global e aí também pensando sobre as questões econômicas mas basicamente gente o que Getúlio vai fazer o que o JK vai fazer é utilizar todo o ferramental que existe à disposição para forçar uma industrialização e a mudança da relação de produção do país no comércio internacional é aquilo que os americanos europeus chamam e a gente até traduziu assim de ISI a importação para a substituição de importações industrialização perdão para a substituição de importações a ideia é industrializar para substituir as importações qual que é o drama o ferramental que o desenvolvimentismo se vale é a época era bastante limitado seja na discussão dos papelistas e dos monetaristas dos papelistas e dos metalistas que tem do lado do metalismo ninguém menos que o Ricardo e do lado dos papelistas pessoas de menor expressão na verdade acho que ninguém tinha maior expressão na teoria econômica global do que o David Ricardo no século XIX significa que a questão que os papelistas tentavam operar era empírica empírica no sentido de não de levantamento de dados empíricos mas da vivência sobre o processo que o sistema bancário é importante para viabilizar crédito que diversificar a produção é importante quer dizer é uma forma na prática de operar contra a lógica formal que havia sido colocada pelo Ricardo pouco tempo antes na teoria das vantagens comparativas pois bem a industrialização para substituição de importações então ela começa a se dar no Brasil só que como vocês sabem nós temos um problema objetivo não há poupança interna no país hoje a renda brasileira familiar gira na casa dos 2.200 2.400 reais batemos o recorde esse ano de entesouramento de poupança interna na casa do trilhão de reais que é muita coisa para a gente mas para o desafio que a gente precisa ainda é pequeno e a época era muito pior você não tinha viabilidade de guardar dinheiro as famílias as empresas então com uma concentração de renda muito no topo da pirâmide o debate sobre a expansão da atividade negocial que depende do sistema de crédito dos bancos está travado qual que é a solução que o Getúlio vai começar e depois vai ser utilizado em larga escala inclusive pelos militares é a criação de empresas estatais primeiro a estatização das empresas de exploração de minério de ferro para criar a companhia Vale do Rio Doce depois num acordo para entrar do lado dos aliados na segunda guerra a criação da companhia siderúrgica nacional a usina de Paulo Afonso e toda a estrutura de estatais que nós vamos ver até a década de 60 até o fim da década de 60 quando os militares levam isso para outro patamar pois bem a história da CSN é muito emblemática porque primeiro o Getúlio vai bater na porta da Dupont uma privada norte-americana recebe um chá de cadeira corre numa empresa alemã privada já sobre governo nazista já sobre governo totalitário a Stahlúria e também com a porta na cara volta para conversar com o USTU tenta falar com a com a CUP a dona da Tissian CUP todas as vezes então que ele dança de um lado ou do outro entre aliados e eixo ele não consegue solucionar até que os Estados Unidos decidem de fato entrar na segunda guerra mundial e para fazer a operação deles no norte da África eles precisam de um ponto para atravessar vocês conhecem bem a história o Atlântico e a CSN é feita e aí sobre a lógica estatal durante a ditadura militar para encerrar e aí a gente pode passar para as perguntas o desenvolvimentismo vai se focar naquilo que o Ricardo Bieschow chama de desenvolvimentismo internacionalista quer dizer quando a gente tem um modelo que acredita no processo de planejamento do Estado para lidar com os recursos mas de uma forma distinta do planejamento desenvolvimentista quer dizer é um planejamento mais técnico segmentado por setores ele pressupõe que a industrialização é o motor do crescimento e do desenvolvimento econômico mas o desenvolvimentismo internacionalista Bieschowski diz tem uma diferença central para o modelo furtadiano o modelo do PREBIS que é a origem do capital o realinhamento com os Estados Unidos a partir do golpe militar seria aí a pedra de toque para viabilizar uma industrialização calcada no capital internacional não que ela já não estivesse acontecendo no setor automobilístico com o JK mas é em outro patamar a regulação ela não é totalizante ela não age sobre o espaço então eu não quero eu tenho programas de fomento para determinadas regiões do país como o Sudene e Sudam mas eu não tenho um mecanismo de direcionamento efetivo do planejamento como era a ideia desenvolvimentista então não pode fazer fábrica aqui só pode fazer aqui o que ajudou a explicar o boom no eixo Rio-São Paulo pela alocação de capital internacional no mercado no setor industrial brasileiro só que para que chegar nesse nível eu preciso terminar a infraestrutura básica para acabar o segundo ciclo industrializante então a Eletrobras criada no segundo governo Vargas vai para um outro patamar você vai criar os viões norte-sul para a integração dos sistemas a Petrobras vai dada a inexistência de petróleo até então em quantidade se focar no refino para a importação de ouro cru e o refino na cadeia e complexificar a cadeia produtiva para a viabilização da industrialização brasileira quer dizer a ideia da ditatura era entrar onde o mercado não tem interesse para viabilizar o próprio mercado que era a ideia original só que só com o mercado só a partir do capital nacional por fim gente para encerrar de verdade Silvio antes que você me mate o que que sobra dessa dessa teoria bom sobra o seguinte o descontrole monetário isso é uma uma realidade o modelo da ditadura inclusive vai ser muito pródigo nisso de superendividamento das empresas estatais para canalização de recursos para terminar o ciclo industrializante o segundo choque do petróleo quebra a economia da ditadura mas uma coisa se torna consolidada um feeling que já não era muita novidade dos países que se industrializavam na Europa de que eu preciso mudar minha matriz produtiva por vias distintas com momentos distintos estados altamente centralizadores como a Coreia do Sul depois da guerra da Coreia é claro quando a Coreia do Sul é criada vão se valer junto com o General Park um processo bastante controverso democrático inclusive para o fomento da criação da Samsung os chaibols sul-coreanos Samsung LG Hyundai e todo o arsenal industrial tecnológico da Coreia do Sul e a mesma coisa a gente vê na China na verdade mesmo países que tem na sua cesta de produtos exportados como Chile Austrália a presença da indústria é muito mais massiva do que sempre foi então países que tem na sua cesta de exportação salmão como Chile por exemplo cobre minério de cobre tem um PIB per capita industrial inclusive muito mais alto do que o brasileiro no caso o Chile não é o dobro do Brasil o que sobra de positivo da teoria desenvolvimentista é a indústria é o mecanismo pelo qual você muda de patamar você muda de patamar porque a massa salarial melhora porque a produtividade melhora porque você tem um sistema de inovação embutido aí para competir no mercado internacional e ele viabiliza inclusive meios para se realizar a infraestrutura pública via iniciativa pública ou privada para que o modelo de civilização ocidental seja alcançado está certo? eu gostaria de agradecer imensamente a exposição brilhante como sempre do professor Rodrigo Salgado as perguntas estão cadastradas aqui e nossa dinâmica a gente vai passar agora para o segundo palestrante ele faz a exposição e ao final a gente faz um debate geral e as considerações finais até também por causa de razão do tempo da gente poder organizar melhor o tempo senhor Rodrigo Salgado muito obrigado depois o senhor volta para a gente fazer esse debate e essas considerações finais bom agora passa a palavra ao professor Alan agradecendo também imensamente agradecendo também a participação de todos aqui que estão participando também do nosso chat o pessoal também enfim enfim agora para a gente não faz o tempo aí o professor Alan Galo muito obrigado pela participação Silvio muito obrigado pelo convite é sempre um prazer estar com vocês aqui é um prazer dividir essa palestra com o Rodrigo que é um gigante que é uma pessoa que tem uma produção incrível e nos brindou agora com essa palestra sobre o intervencionismo sobre o desenvolvimentismo de aprender bastante mas eu vou como bom liberal que sou a partir de outras premissas partimos claro como disse o professor Rodrigo de premissas muito parecidas os modelos não necessariamente são antagônicos só vou pedir para o Jonathan colocar para a gente o meu powerpoint já vou avisando o pessoal que tem uma parte histórica mas eu não vou torturar vocês com uma parte histórica muito grande eu vou passar bem rápido eu vou porque na verdade do meu ponto de vista e acho que do ponto de vista de outros liberais também existe um certo uma certa percepção geral de que o Brasil não tem uma tradição liberal e veja quando eu falo de liberal o liberal ele não se restringe apenas a questão econômica e mesmo dentro da economia você vai ter por exemplo estudiosos que consideram o Keynes Lord Keynes como um liberal então a questão é muito mais complexa do que possa parecer os próximos slides a gente vai falar bem rápido eu vou comentar bem rápido com vocês sobre nomes que deram que foram expoentes da tradição liberal brasileira e principalmente no prisma da representação o liberalismo tal qual a gente conhece hoje a qual a gente tem essa concepção mais fechada de liberalismo ele surgiu necessariamente de uma questão de uma discussão sobre representação democrática então pode passar o primeiro primeiro slide vamos lá só que está desfocado viu tem como acertar o slide aí está cortado bom só para dar um disclaimer aqui eu sou do centro Mackenzie de liberdade econômica o Silvio já falou isso nós somos um centro de pesquisa econômica aplicada um centro acadêmico que trabalha nos eixos de ensino pesquisa e extensão a gente tenta desenvolver pesquisas numa ótica de livre mercado por isso o tema do liberalismo aqui para mim pode passar para o próximo slide vamos ver se dá certo agora bom, não dá vai passando assim mesmo que a gente vai tentando fazer bom, esse é o nosso centro lá no Mackenzie todo mundo que está assistindo aqui está convidado para conhecer o nosso centro a nossa casinha são muito bem-vindos para tomar um café lá e conversar sobre economia sobre direito político pode passar nossas mídias nossas redes para quem quiser entrar em contato conhecer mais o nosso trabalho Facebook, Instagram Twitter, LinkedIn website nosso contato também pode passar para o próximo tá eu vou precisar que vocês centralizem aí o slide porque o pessoal não está conseguindo ver eu acho bom acho que está melhorando melhorou então minha apresentação assim ela vai ser bem rápida uma perspectiva histórica e na minha visão na visão liberal porque que o intervencionismo o desenvolvimentismo fracassa não como um todo é claro mas porque que eu acho que algumas premissas deles são equivocadas e depois eu vou mostrar alguns dados para vocês pode passar para a próxima como eu disse a ideia de liberalismo ela começou a ser discutida por conta das questões de representação você tem aí o que eu considero ser os dois principais expoentes de duas vertentes muito distintas de liberalismo o democratismo francês e o liberalismo inglês hoje atualmente o que se entende por liberal por neoliberal ainda que eu seja bastante contra essa terminologia ela é fruto muito de um desenvolvimento das ideias do Edmund Burke que é representante do liberalismo inglês pode passar então nós temos o liberalismo inglês como oposto ao francês com as ideias de democratismo o liberalismo francês vai ter uma ideia de soberania absoluta da assembleia coisa que não vai ser encontrada no liberalismo inglês pode passar temos aí um nome do democratismo da vertente francesa no Brasil o famoso Frei Joaquim do amor divino o Frei Caneca conhecido muito inclusive pela rua aqui em São Paulo teve uma atuação ali no estado do Pernambuco que representava o liberalismo de escola francesa pode passar tivemos mais pra frente já entrando numa vertente inglesa do liberalismo Hipólito da Costa pode passar que foi inclusive fundador do jornal Correio Brasiliense tivemos outros nomes como Pinheiro da Fonseca que também atuou muito num prisma constitucional ainda na transição Portugal-Brasil foi um grande constitucionalista um grande defensor da representatividade constitucional pode passar temos aí uma frase cérebro do autor sobre a diluição do poder como eu disse a questão da representatividade sempre muito presente dentro do liberalismo pode passar tivemos aí um dos grandes expoentes do liberalismo que dominou a cena do primeiro período monárquico brasileiro que foi o Benjamin Constant que foi um dos federalizadores do poder moderador tudo mais tudo ainda na questão da representação para chegarmos então no ponto econômico pode passar outro representante outro representante do liberalismo doutrinário alinhado ao Constant foi o Gonçalves de Magalhães pode passar aí temos alguns principais pontos do liberalismo doutrinário francês já se misturando com alguns pontos do liberalismo inglês todos já defendendo a necessidade de um sistema representativo todos já defendendo a necessidade de uma constituição todos já defendendo uma ideia muito embrionária de liberdade de atividade econômica pode passar e aí tivemos um nome o slide já está cortado para vocês não está aparecendo enquadrado aqui para mim mas o Joaquim Nabuco foi um dos grandes nomes do final do segundo império pela ótica do liberalismo um grande defensor do individualismo que vai ser um forte componente da escola liberal atual pode passar vamos aí como o professor o professor Salgado comentou a primeira república foi ali uma grande discussão sobre pautas políticas e econômicas a república velha uma perspectiva histórica ela foi um momento em que estavam representadas as principais forças da época os liberais os positivistas os militares todos tentando compor um arranjo político-econômico para essa nova fase do país pode passar aí você tem a constituição de 1891 como sendo um elemento acontinador acabando com os moldes monárquicos do país separando a igreja estabelecendo uma forma presidencialista e o que vai ser muito caro para o liberalismo de modo geral a descentralização do poder e transferência para os estados uma espécie de federalismo até bastante estranha para os nossos modos atuais que é que o Brasil atualmente tem um federalismo bastante centralizador pode passar temos Rui Barbosa como um dos grandes expoentes do liberalismo no final do segundo império já no começo da incipiente primeira república um grande opositor do militarismo dos controles de preços das oligarquias econômicas e políticas e um defensor de reformas constitucionais pode passar estou correndo aqui só para vocês terem uma ideia basicamente essa é uma citação do Rui Barbosa que ele desqualifica absolutamente o militarismo o fonatismo o dogmatismo econômico e político tudo isso para quê para que eu estou fazendo esse primer histórico para vocês para mostrar que o liberalismo no Brasil não é uma escola de pensamento que se desenvolveu ontem não é uma importação yank por assim dizer existe uma história claro que compota pode passar o slide diversas contribuições de diversas escolas mas que tem sim raízes no nosso país temos aí o Arruda que foi um dos outros grandes liberais inclusive o professor do Largo de São Francisco defendia um sistema de representação bastante agressivo bem descentralizado típico dos regimes liberais muito parecido com o sistema suíço pode passar embora você encontrasse já no Arruda elementos de preocupações sociais e vale dizer que para o liberalismo as preocupações sociais elas sempre estiveram presentes pessoal só pedir para tentar adequar o slide porque o pessoal acho que não está conseguindo ver está cortado aqui talvez isso acho que vai ficar mais fácil assim vou ver se consegue consigo o slide de volta na tela ou não pronto agora vai vamos voltar lá no nosso slide pode ir passando pode passar vamos parar lá no Getúlio Vargas bastante querido do pessoal já mais desenvolvimentista pode passar acho que travou o slide não volta um pouco 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 vamos lá vamos lá que nós chegaremos seremos felizes no final aí pode parar pois bem do ponto de vista liberal Getúlio Vargas foi digamos assim uma das pedras no caixão do pensamento liberal ele tinha um pensamento caudilista um pensamento de organização da indústria um pensamento de subsídio estatal para a indústria como bem falou o professor Rodrigo Salgado e foi assim do ponto de vista econômico um dos mais incipientes elaboradores dos argumentos contra o liberalismo que veja apesar de existir liberalismo antes do GV eu não considero que o liberalismo até então seja isento de críticas você teve muitos problemas você teve testes do tecido social do tecido econômico que culminaram esse momento histórico propício para o Getúlio Vargas justamente questionar a inflexibilidade da emissão monetária questionar a falta de subsídio estatal de crédito principalmente do estado para o funcionamento da indústria e advogou uma industrialização maior também pode passar ainda para dar um exemplo de tradição liberal no Brasil você vai ter o manifesto dos mineiros ainda na questão da representação elite de minas postulando ainda em 1943 por mais representatividade por descentralização do poder econômico enfim tudo isso para mostrar para vocês que estão assistindo que o liberalismo não é uma ideia nova no Brasil pode passar tivemos aí o período autoritário do Brasil até a redemocratização alguns fatos políticos vale dizer que apesar de alguns ditos liberais compactuarem com o modelo econômico militar na minha visão e o professor Rodrigo falou muito bem sobre isso eles utilizaram muito mais uma matriz desenvolvimentista do que uma matriz liberal e do ponto de vista político houve também um esmagamento da pente liberal principal já mencionei isso em outras apresentações que fiz aqui com vocês pode passar e aí chegamos ao que consideramos o mais clássico dos atuais expoentes do liberalismo econômico no Brasil que foi o Roberto Campos diplomata polímata dispensa apresentações e que defendia uma progressiva e contínua desestatização e desintervenção na economia a partir veja bem a partir da segunda metade da sua carreira pode passar e aí todo esse primer histórico toda essa introdução para dizer que no Brasil atualmente você tem hoje duas matrizes principais de liberalismo tem um liberalismo mais social qual eu entendo que se filiem Miguel Reale Marco Maciel Gilberto Melo Vieta Borges de Macedo Zé Guilherme Berchior e temos um liberalismo de matriz mais conservadora todos muito ciosos da questão representativa e muito ciosos da necessidade de liberdade principalmente econômica e aí no liberalismo conservador você vai ter Roberto Campo o Meira Pena o Donald Stewart o Og Francisco Leme sim existem muitos outros mas para que vocês tenham familiaridade com os nomes eu estou citando eles aqui pode passar para o próximo slide então aí nós vemos que para o pensamento liberal seja ele conservador liberal social enfim existe um comprometimento muito grande com a manutenção do sistema representativo democrático não porque ele é um bem em si próprio a ser protegido mas porque ele é a melhor alternativa a que tem menos externalidades negativas na tomada de decisão seja em nome do político seja em nome do econômico e também o liberalismo encontra-se comprometido com uma economia de mercado o professor Rodrigo também muito bem salientou isso que nós partimos de pressupostos comuns que as duas teorias não são necessariamente opostas o que nós não concordamos é que a maioria dos liberais no caso eles são opostos a práticas intervencionistas ou patrimonialistas os conceitos são diferentes mas para razão dessa apresentação os liberais de modo geral em diferentes intensidades se opõe a intervenção do Estado do governo na economia e pugno por um fortalecimento da iniciativa privada da organização espontânea e disso decorrendo a liberdade econômica pode passar então vamos falar do intervencionismo que eu considero o desenvolvimentismo como sendo uma das faces não a única do intervencionismo nem a sua mais radical que considero ser a economia planificada planificação total da economia no modelo soviético e no modelo chinês até a década de 70 vale dizer que o nosso modelo atual não é esse não é um modelo é um modelo misto e aí nós temos a sociedade você tem os meios de produção a propriedade privada assegurada só que quando você tem na outra ponta o governo enxertando e estabelecendo uma locação distribuição de meios de produção você tem um outro problema que vai ser mostrado no próximo slide pode passar que é a criação de intermediários intermediários muitas vezes políticos o professor Rodrigo falou muito bem das falhas do mercado e o mercado sim ele tem falhas melhor dizendo o mercado não tem falhas o mercado ele é o que ele é ele não o sistema de mercado de preços ele não tem per se uma moralidade ele tem altos e baixos e isso é algo ontológico algo inerente a ele próprio por vezes na ânsia de tentar amenizar esses efeitos ou essas características do sistema de mercado o governo tenta seja para fazer industrialização seja para fazer políticas sociais qualquer assunto ele cria intermediários políticos e aí é que mora o problema porque quando o desenvolvimentismo pugna por uma intervenção na hora do estado que tem a criação de estatais no fortalecimento da indústria nacional na criação de tarifas para proteger a indústria ele muitas vezes não leva em conta as falhas de governo há que se falar em falhas de mercado sim há que se falar em falhas de mercado mas também há que se falar em falhas de governo você tem para cada empresa pública que você cria para cada ação pública um risco de captura política muito grande justamente por esses entes que estão no meio do caminho entre os meios de produção e a propriedade privada e o estado pode passar e aí a crítica principal do liberalismo em relação ao desenvolvimentismo ou ao intervencionismo é justamente porque a intenção do desenvolvimentista é criar um ambiente propiciar um ambiente baseado em todas aquelas premissas do PREB e tudo mais que diga-se de passagem pelo menos dentro da ciência econômica o Celso Fortalo já não é mais uma referência e assim digo pelo menos na ortodoxia econômica nem também o liberalismo diria que a ortodoxia econômica ficaria mais com o modelo neoclássico da economia mas o grande problema aqui é que o desenvolvimentismo parte do pressuposto que tem os elementos conhece os elementos necessários em intervenção e disso o liberalismo é bastante cético então o problema central do liberalismo é explicar a coordenação das atividades individuais quando o conhecimento que nós temos sobre as necessidades econômicas sobre as vontades sobre os recursos é um conhecimento limitado e digo mais o outro problema é que quando a rede social a rede de produção as cadeias de produção e as demandas os indicadores de demandas seja a nível individual seja a nível macro quando eles são demasiado complexos então como que alguém vai conseguir intervir de forma satisfatória se o conhecimento está disperso na sociedade não há como planejar não há como planificar com certeza por justamente por não se ter todas as variáveis possíveis tentou-se fazer o cálculo econômico e nesse sentido já os economistas críticos os antigos marxistas foram refutados logo já já a literatura passada pelos marginalistas e depois foram também criticados justamente por não conseguirem resolver o problema do cálculo econômico veja cálculo econômico planificação não é em hipótese alguma mesmo que intervenção eu estou dizendo que as premissas de conhecimento a respeito das necessidades a respeito do que é preciso intervir quando é preciso intervir como é preciso intervir as premissas são as mesmas mas a direção escatológica é absolutamente diferente então pode passar para o próximo slide eu vou soltar para vocês aqui um vídeo que mostra não sei se a gente vai conseguir passar tentar tenta passar para a gente vamos ver consegue passar acho que não né bom eu vou tentar então narrar para vocês o que o Miltron Feridman faz falar nesse vídeo pode pausar o vídeo é impossível você conseguir sequer fazer um lápis sozinho você não consegue planejar nem mesmo a criação de um lápis porque ele vai falar aí por exemplo a madeira vem de alguma floresta na América do Sul a borracha vai vir de alguma parte da Ásia o conhecimento para montar a grafite a cola os insumos todos vêm de direções diferentes e de pessoas que muitas vezes cooperam sem querer cooperar pessoas que cooperam para a construção de um lápis sem muitas vezes terem a mesma agenda política pessoas que cooperam muitas vezes sem conhecer a outra sem concordar então o mercado vai permitir que os sinais de mercado vai permitir que nós consigamos alocar seja a nível de crédito seja a nível de bens os insumos necessários da melhor forma possível para chegar a um bem tão simples como esse que é o lápis pode passar se não passou o vídeo pode passar tá aí outro problema importante que eu considero importante na questão do intervencionismo parte do desenvolvimentismo toda vez toda vez que o estado tenta o governo tenta intervir ainda que com boas intenções na economia ele causa uma distorção porque eu vou mostrar pode passar no próximo slide que o argumento a favor da liberdade repousa principalmente no reconhecimento da inevitável iliança de todos nós a respeito dos fatores dos quais a realização de nossos fins e bem-estar depende é uma ilusão pensar primeiro que o próprio conceito de indústria nacional o próprio conceito de vocação ele de vocação inerente a produção de certos tipos de matéria de certos tipos de bem ela é uma noção na visão liberal equivocada justamente porque nós não temos esse conhecimento é óbvio que você consegue ter um conhecimento se determinada área produz madeira se determinada área produz borracha só que não é só a questão natural não é só a questão da existência dos recursos existem questões logísticas existem questões de dificuldade de distração existem questões de mão de obra local são milhares de componentes diferentes que o Estado não tem condição de saber quando ele vai intervir porque se ele intervir no momento em que por algum motivo aquela atividade que ele tentou favorecer que ele tentou fomentar não encontre todos os componentes necessários para ser necessários para ser realizada ele vai ter mandado um sinal errado para a economia e ter meio que empurrado as pessoas a fazerem investimentos ou a estruturarem a sua vida o seu exercício econômico numa premissa falsa numa premissa que não é verificada na realidade então a liberdade econômica o liberalismo ele é indispensável para a própria organização no sentido de que o Estado tem que intervir o menos possível porque ele não sabe de todas as condições necessárias para intervir entendeu próxima próxima slide e aí tem aqui um problema de coordenação porque quando você vai intervir na economia seja por taxa de juros seja por aumento do crédito seja enfim por suprir com algum serviço com algum produto você tem que ter em mente que existe um problema de coordenação primeiro o nosso conhecimento o conhecimento do governo é falido segundo existe uma rede complexa de cadeia de produção de pessoas de interesses políticos e que ela não pode ser totalmente conhecida por nós o ato do planejamento nem pelo Estado do nosso planejamento qual que é o remédio para o planejamento a descentralização e a transferência total para o mercado e aí por isso é importante que haja liberdade nesse sistema para que através das experiências de tentativa e erro experiências empresariais de tentativa e erro gerem um aprendizado utilizando conhecimento que está disperso na sociedade porque veja ninguém entende mais do que um lugar pode produzir do que quem mora naquele local não adianta o Estado tentar forçar uma industrialização no local que ele não consegue calcular todas as variáveis só que quem está lá consegue empreender suficiente consegue ter controle melhor das variáveis e aproveitar o conhecimento daquelas pessoas daqueles agentes que estão no local para conseguir gerar um aprendizado satisfatório para conseguir a coordenação dos interesses e por fim o crescimento pode passar pode passar o slide então aí o que seria essa ordem existem dois tipos de ordem e aí dentro do desenvolvimentismo existe um nível de planejamento que é um tipo de ordem top down que a gente chama é a ordem que vem de baixo para cima e tenta colocar regras tenta fomentar de alguma forma a economia de alguma forma tenta fomentar tenta intervir de alguma forma e tem as ordens espontâneas que são aqueles grupos de pessoas aquelas pessoas aquelas entidades que conseguem através da sua coordenação espontânea haja vista que existe uma complexidade uma dispersão do conhecimento que nenhum indivíduo consegue capturar sozinho para planejar essas pessoas que estão descentralizadas em um bloco conseguem articular a coordenação melhor da atividade econômica pode passar aí nesse sentido para ilustrar melhor eu sei que pode estar um pouco vago para você o sistema de preços é uma linguagem por quê? e aí o Hayek que é um economista liberal em pleno novo de economia ele ilustrou isso de uma maneira bastante interessante pensem em vocês por exemplo numa mina certo? uma extração de estanha está lá estabeleceu a mina de estanha o que acontece quando esse estanha pode ser usado para fabricar boneca pode ser usado para fabricar componentes de computador ele tem o seu estoque diminuído automaticamente o preço desse metal sobe e sem sequer conhecer nada sobre geologia sobre as fases de mineração do estanha sem sequer conhecer nada sobre a realidade do trabalhador que pediu aumento ou mesmo da disponibilidade dos estoques locais da dificuldade da extração o empresário consegue pelo sinal do preço que subiu se programar e substituir esse insumo por um outro insumo é nisso que constitui a inovação um dos pilares da inovação o preço manda um sinal que vai dizer olha esse metal esse produto esse alimento tem algum problema e você sem sequer conhecer a cadeia desse problema vai conseguir se programar e vai conseguir encontrar uma outra um substituto ou uma outra o ramo de atividade nesse sentido não é necessário você ter uma reunião de condomínio no caso uma reunião de todos nós do mundo inteiro 7 bilhões de pessoas ou do escritório de planejamento central do governo que vai tentar intervir para melhorar o preço desse tanho não os preços são sinais e se não se não há não há no caso interferência do estado nos preços o controle oficial de preços nós vamos ver um pouco mais para frente que os juros é o preço do dinheiro no tempo se os preços forem respeitados se o sistema de preços for respeitado eles são sinais suficientemente bons e adequados para a organização da atividade econômica pode passar aí problemas que eu considero que o intervencionismo tem em relação ao liberalismo qualquer sociedade tem que alocar recursos e usar alternativamente quando os recursos acabam e aí esse recurso não pensem apenas em recursos naturais mas tem recursos de crédito também como bem disse o professor Rodrigo às vezes o crédito é baixo enfim isso é um sinal de muitas vezes de falta de poupança enfim os preços de mercado refletem as opiniões dos agentes sobre o valor dos recursos e os alternativos aquela ideia que os primeiros economistas mais intervencionistas tinham da teoria do valor trabalho etc ela é absolutamente posta de lado pelos marginalistas da revolução marginalista que o valor de um bem vai ser exatamente aquele que o preço que as pessoas estão dispostas a pagar por ele não o tanto de esforço que foi colocado em sua produção então recursos são usados nos usos mais valorizados e aí você tem se você tem estanho por exemplo que pode ser usado para fazer um olho da boneca ou a peça de um mouse ao invés dele ser usado para um fim sim simplório desse em casos quando esse recurso ficar escasso esses recursos pelo alto preço serão direcionados por exemplo para equipamentos de hospitais para equipamentos de aviação para remédios enfim quando você tem um sistema de preços comunicando que existe algo naquela cadeia existe algo por trás da valorização desse insumo esses recursos conseguem ser melhor utilizados aí disso depende que sem propriedade privada sem mercados e preços os planejadores centrais não teriam acesso a informação descentralizada sobre o valor dos recursos como que alguém vai saber por exemplo num ambiente de absoluta planificação precificação intervenção como ele vai saber por exemplo o governo vai saber o estado vai saber qual o valor do ferro quanto de ferro pode se usar por exemplo para produzir respiradores ou quanto de ferro pode se usar para produzir televisão quanto de ferro vai ser usado para produzir carro aí nesse sentido quando existe uma intervenção muito decisiva do estado na economia esses sinais se perdem aí você não sabe o quanto você pode usar daquele material mesmo como qual a melhor forma de alocar ele dentre tantas opções possíveis para que o intervencionismo desse certo e para que fosse possível fomentar a indústria a nível satisfatório seria necessário que o planejador central seja isso uma única pessoa ou um comitê fosse onisciente sobre todas as variáveis envolvidas no problema alocativo dos recursos pode passar para o próximo e aí agora eu entro na questão do crédito mais propriamente dito como o professor Rodrigo mencionou da questão que o Vargas mencionava da necessidade de expansão do crédito para fomento da indústria nacional aí vejam vocês que esses tijolinhos aí é a poupança certo a poupança real se eu poupo eu consigo construir quatro casinhas aí com essa expectativa de construção das quatro casinhas aí eu consigo completar elas assim adequadamente com as paredezinhas com todos os téticos e tudo mais porque eu sei exatamente o quanto eu tenho real e quanto de repouso eu vou utilizar naquela construção então o crescimento econômico não é necessariamente baseado no fomento da indústria mas é baseado na poupança e no investimento e aí pode passar o próximo slide quando você tem o estado fomentando dando crédito ou como também bem mencionou na última na sua fala o professor quando você tem os bancos expandindo crédito e não é só o estado de fato que expande né o a massa monetária mas quando você tem esse crédito muito fácil você tem gente falando olha o dinheiro está disponível então eu vou usar você manda um sinal errado para o mercado para os indivíduos e para as pessoas e cria nelas uma expectativa de que exista aquele dinheiro para que elas consigam terminar a sua construção o que acontece é que no tempo esse valor esse crédito disponibilizado ele não dura você cria as bases para fazer seis casas mas na realidade você só tem dinheiro para construir as quatro então o crescimento verdadeiro ele não é o crescimento sustentável e não inflacionário ele é baseado eminentemente na poupança investimento feito com a poupança e nos juros real que esse dinheiro real é emprestado ao longo do tempo pode passar para resumir a ideia quando os planos de investimento chegam perto da maturação a incompatibilidade entre os planos iniciais que foram feitos com base na disponibilidade daquele crédito gigante se revela na forma da escassez de bens complementares da outra parte para concluir as obras então nesse sentido dá para você ver a distorção de quando o mercado abaixa quando o governo abaixa artificialmente a taxa de juros e o dinheiro fica mais fácil para ser usado todo mundo vai corre para pegar aquele dinheiro utiliza aquele dinheiro faz grandes planos de investimento de expansão de consolidação da indústria só que no médio e longo prazo aquilo não vai se sustentar justamente porque aquele dinheiro foi artificialmente criado aquele crédito foi artificialmente criado e o preço a ser cobrado por ele vai ser muito maior no futuro pode passar e aí fechando alguns pontos conhecimento é local fragmentado e disperso pelo sistema não tem como satisfatoriamente planejar uma economia e o Brasil tem experimentado isso a intervenção e o planejamento central requerem uma enorme quantidade de conhecimento que o governo não possui o governo pode possuir indícios de como de que talvez o polo de Manaus seria uma grande um bom investimento para o interesse público mas a certeza ele não tem porque ele não tem o controle das variáveis a intervenção governamental nas informações da economia leva o setor privado a tomada de decisões erradas como no caso do crédito se o governo se o estado fornece um crédito maior se as instituições bancárias fornecem um crédito maior que não corresponde aos juros mais baixos que não corresponde necessariamente ao risco daquele investimento que é artificialmente fornecido as pessoas os agentes e não só as grandes empresários nós tomamos aquele dinheiro fazemos investimentos errados e isso causa uma distorção na economia pode passar e aí nesse sentido o Brasil tem experimentado durante muitos anos ciclos de intervenção e desintervenção o professor Sanford Ikeda até citado aí é alguém que aborda muito esses ciclos de intervenção e desintervenção vamos só um pouco mais pra frente num gráfico quando o governo faz a injeção de dinheiro faz a injeção de crédito tenta criar campeões nacionais tenta criar indústrias o saldo disso é muito negativo pro crescimento da dívida e aí o que é necessário depois dessa festa desse verdadeiro porre de crédito é necessário medidas liberalizantes e isso não sei o que estou dizendo isso é classificado na história são governos são situações em ondas pendulares em que alguns governos intervêm mais outros liberalizam mais intervenham mais e liberalizam mais pode passar pro próximo slide e aí nós criamos isso a professora Marina Piaia do centro como equipe de pesquisadores estão agora tentando classificar os níveis de intervenção e desintervenção na história do Brasil vocês percebem que aí tem umas barrinhas nas caras dos presidentes e aí a barrinha reta seria um alto índice de intervenção e conforme ela vai se declinando o nível de desintervenção na economia então o centro de liberdade do governo está fazendo uma pesquisa para classificar desde a redemocratização até o presente momento quais foram os ciclos em que o estado interviu e desinterviu na economia pode passar só para vocês terem uma ideia a gente não tem dados da atual administração mas você tem o Collor com uma pendência para descentralização você tem o Fernando Henrique mas os dois mais interventores nesse ciclo desde a redemocratização sem dúvida alguma foram a Dilma Rousseff e o José Sander o Temer por algumas medidas que tomou e eu vou mostrar alguns dados depois foi o que nesse lapso de tempo conseguiu promover uma maior desintervenção do estado na economia pode passar e aí quando eu falo de desintervenção é preciso definir o que é liberdade econômica o que é liberdade econômica e por que as pessoas precisam de mais liberdade econômica e menos incentivos e menos dirigir no estado a liberdade econômica acontece quando as pessoas são livres para buscar as próprias oportunidades fazendo as próprias escolhas e elas levam vidas prósperas e mais felizes acho que ninguém tem dúvida de que todos nós queremos isso para o nosso país para nós para os nossos semelhantes pode passar e aí nós definimos o que é liberdade econômica liberdade econômica é uma situação em que as pessoas e as sociedades que dizem ter um papel de agente econômico podem escolher como usar o recurso que dispõem seja natural ou físico ou intangível ou a força de trabalho de uma forma a se apropriar e baseada em sinais consistentes do estado não baseada em sinais confusos do estado pode passar pode passar nesse sentido eu já estou rumando para o final prometo o instituto Fraser montou um ranking eu até vi uma pesquisa aí uma pesquisa não uma pergunta mas todos os principais países que se prezam que são prósperos eles fazem intervenção na economia eles são dirigistas eles são desenvolvimentistas espera lá vamos pensar isso aqui o seguinte o instituto Fraser fez um ranking de liberdade econômica e eles disseram que na liberdade econômica estão envolvidos os seguintes aspectos escolha individual trocas voluntárias liberdade para competir sem a existência de empresas estatais e a proteção legal à pessoa e à propriedade pode passar esse ranking que foi elaborado com base nessas premissas ele leva em conta tamanho do governo sistema legal de dinheiro de propriedade credibilidade monetária liberdade para transnacional internacionalmente regulamentação dos mercados de crédito do trabalho e nos negócios veja aqui numa situação extrema de intervencionismo o tamanho do governo cresce se você tem mais estatais se você tem mais gasto público o tamanho do governo cresce se você tem um aumento da massa monetária um aumento do crédito você não tem credibilidade monetária você tem instabilidade monetária se você tem tarifas que impedem a importação que tem a proteger a indústria nacional que se pretende criar você não tem liberdade para transnacional internacionalmente então com base nesses cinco aí tem regulação também a regulação é um aspecto muito importante do custo Brasil então se você tem esses cinco aspectos você tem cinco aspectos que levam na composição desse ranking então os países serão melhor ou pior avaliados de acordo com a pontuação deles nesses cinco nesses cinco itens então quanto melhor o tamanho do governo melhor mais liberdade econômica quanto quanto mais proteções é o sistema legal de propriedade melhor quanto mais credibilidade melhor quanto mais liberdade para transnacional melhor e quanto mais quanto menos regulamentação dos mercados melhor pode passar para o próximo e agora eu vou mostrar para vocês o seguinte em ambientes em que o estado é menor em que há menos intervenção econômica isso não são os dados tá você vai ter você vai ter uma inovação maior também então o mapa que eu vou mostrar para vocês é dividido em quatro quartis em quatro situações você tem os menos livres o terceiro quartil o segundo quartil e os mais livres você vai perceber aí que todos os indicadores de inovação são melhores onde o estado não tenta fomentar a atividade econômica aumentando o seu gasto criando barreiras tarifárias etc já arrumando para o final aqui pode passar você vai ter um cenário a renda per capita das pessoas é maior também onde onde há mais liberdade onde tem menos intervenção do estado pode ver aí o Brasil vai estar no terceiro quartil durante todos os últimos dez anos esteve no vermelho agora está no amarelo esses dados são referentes à administração do Michel Temer então a renda per capita tem esse maior onde a intervenção do estado do dirigismo é menor pode passar expectativa de vida maior também se você pegar os menos livres com os mais livres e comparar são mais de dez anos de diferença entre aqueles que tem uma intervenção estatal maior e uma que tem uma intervenção estatal menor pode passar mortalidade infantil é muito menor naqueles naqueles países em que você não tem uma interferência do estado do domínio econômico nem para ajudá-la e nem para refriá-la próxima distribuição de renda também é significativa que nos países mais livres a distribuição de renda é mais equitativa para as pessoas a menos disparidades sociais é um problema que nós sofremos muito aqui no Brasil próximo slide renda anual dos dez por cento mais pobres do país do país então os dez por cento mais pobres do país dos países mais livres são pelo menos dez vezes mais ricos do que os dez por cento mais pobres em países onde a intervenção do estado no domínio econômico é sentida com mais força pode passar desigualdade de gênero um assunto super importante os países onde existe maior intervenção na economia mais regulamentações onde existe mais tributação mais proteção da indústria nesses países achou-se uma correlação não causalidade estou sendo honesto em dizer uma correlação com a desigualdade de gênero quanto mais interventor um governo é no seu país mais a igualdade de gênero existe pode passar e aí para vocês terem uma ideia como eu mencionei dos países mais livres do segundo quartil dos segundo menos livres dos terceiros menos livres e dos totalmente não livres menos livres de todos estão em vermelho o Brasil agora está no quartil no terceiro quartil mas já esteve no vermelho até ano passado e aí vocês dão uma olhadinha Estados Unidos Canadá Chile você tem Inglaterra você tem França você tem Finlândia você tem Austrália você tem Japão todos os países que pontuaram bem muito melhor do que o Brasil no ranking de liberdade econômica que levam em conta aquelas dimensões que eu mencionei pode passar só para a guisa de informação o Brasil atualmente numa lista de 162 países mais livres ocupa a posição vergonhosa de 105 então você vai ter aí o tamanho do governo é muito grande o sistema jurídico de defesa de entropriedade não é tão ineficaz não é tão bom quanto deveria ser credibilidade monetária do real já foi maior a liberdade para negociar internacionalmente ela é muito ruim em comparação com os outros países se vocês pegarem o ranking eu posso encaminhar esses dados completos depois e regulação do crédito pelo índice estatal do trabalho com regras de proteção do trabalho e dos negócios está cada vez mais lá então todos esses pontos fazem com que o Brasil num ranking de países mais livres pontui muito baixo pode passar aí vocês tem um comparativo da liberdade econômica no Brasil no passado dos anos teve um péssimo desempenho em 2014 um desempenho de retomada agora de 2015 para o final até 2018 pode passar posição no nosso ranking agora nós estamos em 105 já tivemos em 106 no último ano do governo da Dilmaocef tivemos em 121 pode passar tamanho de governo não é preciso dizer nem salientar que o período em que mais se interveio na economia é justamente o período em que você tem um tamanho de governo maior você vê os anos de 2008 a 2012 pode passar sistema de direitos legais de propriedade é nossa pontuação também ao longo dos anos pode passar credibilidade monetária do Brasil graças ao plano real se manteve relativamente estável pode passar liberdade de trânsito internacionalmente ela anda de lado efeito caranguejo justamente por conta de tantas barreiras tarifárias que pretendem proteger a indústria nacional pode passar regulamentação regulação pesada na atividade econômica no crédito na liberdade das pessoas de empreender Brasil pontuando sempre muito mal também se vocês forem comparar a série histórica pode passar então aí só para fechar antes de fazer os agradecimentos dominais vocês puderam ver que o liberal de vida e regra é cético em relação ao fomento da atividade econômica pelo Estado seja ela industrial seja ela pelos serviços justamente porque o Estado não dispõe de todas as variáveis necessárias para planejar adequadamente o conhecimento é disperso e as redes de interação sociais e econômicas são muito complexos para se ter para se fazer um planejamento minimamente aceitável o ranking de liberdade econômica demonstra sem sombra nenhuma de dúvida em que os países em que há mais liberdade econômica e um peso menor do Estado uma intervenção menor do Estado na economia são os países em que há menos mortalidade infantil mais igualdade de gênero se respeita o direito da propriedade das pessoas e as pessoas consequentemente são mais felizes também bom, eu vou parar por aqui antes também que o Silvio já corte minha garganta quero agradecer nominalmente professor Vladimir coordenador do centro professor Fabio Barbieri pela parte do do Hayek que eu mencionei aqui e a professora Mariana Piaia que é responsável pela condução do projeto de ciclo de intervenção de intervenção do centro agradeço a oportunidade bom, eu gostaria de registrar igualmente minha imensa gratidão pela excelente exposição pela grande exposição com o professor Rodrigo eu acho que um debate extremamente rico nós temos assim vários comentários várias enfim questões perguntas devido ao jantado da hora eu acho que tentar aqui fazer uma síntese porque ainda tem que devolver a palavra para a Paula e eu acho que assim acho que a grande questão eu acho que é justamente essa riqueza dessas perspectivas dessas visões distintas é uma forma da gente poder compreender melhor o Brasil ao longo de seus desafios seus imensos desafios o quanto que também essas questões muitas vezes não necessariamente são antagônicas essas perspectivas muitas vezes enfim e eu acho que aqui tem uma sugestão também de talvez a gente fazer mais debates como esses talvez a gente prolongar mais essa questão para a gente poder ter essas perspectivas acho que são dados muito ricos acho que são leituras muito expressivas sobre a nossa realidade geralmente aqui no final a gente tentava fazer uma síntese mas a gente está bem na questão do horário e aí eu tentei fazer uma questão um pouco justa como o professor uma perspectiva desenvolvimentista se alongou um pouco mais mas eu também achei por justiça dar um tempo mais equânime aqui ainda que sobre um pouco de responsabilidade aqui de sacrificar todos esses debates todas essas questões que ficam registradas aqui no chat para que eu acho justamente isso acho que é pautar um pouco essa reflexão aqui e aí para a gente terminar então o professor Rodrigo ele acho que mencionou que ele tem uma aula seis e meia ele teve afim que sair eu vou passar a palavra para o Alan para fazer brevissimamente um comentário uma consideração final de um minuto e depois eu passo para a Paula para a gente se encerrar e agradecer imensamente a todos os comentários a todas as observações que foram trazidas aí no chat muito obrigado Silvio até que eu peço desculpas por ter me alongado tanto estava meio de olho aqui na sua mensagem agradecer que acompanhou a discussão aqui dizer que até eu de um ponto de vista poperiano eu acho que a ciência do conhecimento só progride justamente quando você tem pluralidade de ideias você tem chances de ouro como essa de ouvir uma mente brilhante como o professor Rodrigo de interagir com esse pessoal aqui e enfim e agradecer mesmo assim nunca ficar acho que um conselho que que eu dou para quem está nos assistindo aqui nunca ficar só com uma versão dos fatos mas procurar se servir porque o intervencionismo o desenvolvimentismo o liberalismo eles tem ferramentas interessantíssimas para a gente poder compreender a nossa sociedade ninguém é dono da verdade são ferramentas e aí mais rico é aquele que pode usar todas as ferramentas disponíveis ao seu alcance acho que é isso que eu tenho para dizer Alain posso só compreender Rodrigo antes de eu passar Rodrigo me perguntei só uma coisa eu acho que a beleza desse debate é justamente essa questão a gente não pegar uma perspectiva triunfalista ou seja eu acho que o debate acadêmico se enriquece muito justamente pela exposição das ideias perspectivas diferentes eu acho que isso foi fantástico hoje aqui senhor Rodrigo só um minuto aí sua consideração final Obrigado eu sempre digo para os meus alunos que a beleza da universidade e da pesquisa científica é a organização do dissenso ninguém quer forjar consenso pelo contrário a física a medicina a economia o direito ele depende do dissenso e é intenso que o sistema universitário em qualquer situação opressora à esquerda ou à direita do espectro político confrontar isso Cambridge na verdade é um racha da universidade de Oxford você deve conhecer bem a história pela perseguição que a coroa fazia aos professores universitários de Oxford então para não ficar usando o exemplo soviético ou aqui perseguição da ditadura militar ou chilena pode voltar o tempo é sempre assim você pega a cultura islâmica o período de maior fluorescência da cultura islâmica é exatamente o momento onde há a organização do dissenso e outra coisa que é para deixar claro é veja eu obviamente não concordo com tudo o desenvolvimentismo não tem como não tem como concordar com tudo de nada se você se presta a fazer ciência de modo de modo nenhum o que eu sempre falo é o seguinte eu tenho um livrinho eu tenho um filho de 4 anos da Cecília Meirelles que chama ou isso ou aquilo que é aprender a renunciar é o que a gente chama na economia de externalidades o que as pessoas tem que começar a encarar de frente são as renúncias que você vai fazer a uma operação ou a outra então veja eu tenho uma preocupação muito grande muito mais com meus alunos que tendem a presença do Estado na economia do que com aqueles que são mais liberais por quê? porque uma análise um pouco mais poeril do processo desenvolvimentista leva a falta de consequencialidade do processo então por exemplo obviamente o aumento da corrupção está relacionado a um nível de intervenção maior do Estado na economia isso é inegável você vai ter que gastar inclusive energia social mais do que dinheiro para fiscalizar isso o que não significa que na pauta liberal você também não tem exemplos de corrupções gigantescas mas enfim o marco fica aí no ponto de vista de mercado você tem um processo de concentração de renda e desigualdade no processo de restrição de riquezas o que a gente não pode confundir do desenvolvimentismo e do liberalismo são pautas que muitas vezes se aproveitaram desses discursos para impor uma outra agenda que no fundo não tinha nada a ver com aquilo isso é um desenvolvimentismo muito claro no liberalismo então não se fala a gente podia ficar aqui horas brigando falando ah mas o liberalismo que a ditadura Binochet colocou da escola de Chicago dane-se que estava defendendo uma pauta liberal entendeu dane-se que o associado o modelo do Getúlio defendeu o modelo mais intervencionista social-democrata a discussão aqui são os pacotes completos isso impõe renúncias e é isso que tem que ser fiscalizado por isso que eu sempre brinco com o livro da Cecília Mireles a gente não aprende isso de criança e acho que não é a função da pesquisa universitária entregar esse tipo de verdade como acho que você colocou na política acho que foi até o Silvio que estava falando na política isso é inescapável eu não espero que um processo eleitoral seja olha veja bem eu concordo que a minha teoria ela tem problemas não consegue vota de ninguém mas eu não tenho que estar nessa discussão muito menos vocês ninguém tem que estar nesse campo de verdade absoluta e eu acho que o Silvio ele tem e o Instituto aqui tem o mérito de um tempo tão difícil de você colocar as questões de forma clara como o que a gente tem hoje colocar em uma forma civilizada e as pessoas precisam a gente precisa tomar pé de volta desse debate de uma forma civilizada e assim sem apontar o dedo ah mas quem começou foi ele quem está segue não quero saber quem começou quero encerrar a discussão nesses termos para a gente avançar porque de fato há uma confusão dentro da própria escola desenvolvimentista com presença do Estado na economia com estamentos sociais políticos que tomam conta daquilo e não deixam ninguém participar não é à toa que você vai ver por exemplo na Suécia um país com um alto grau de planificação de prestação de serviço público um nível de liberdade econômica absurdo porque são coisas diferentes entendeu então assim esse maniquilismo ele atrapalha muito porque sem liberalismo esse debate não estaria acontecendo primeira coisa você tem que ter isso em mente não estaria acontecendo aliás a aula que eu vou sair vou dar agora que é na aula da optativa do direito eu consigo brigar com todo mundo então eu vou criando inimigos quando falo do Getúlio depois quando falo do JK hoje é dia de brigar com os petistas que eu vou falar mal da Dilma tem que ir pra lá agora mas veja não é bancar o isentão é entender quais são os limites das teorias e das proposições entendeu e tentar aperfeiçoar como eu vi o comentário de alguém que não há a presença de um sem o outro a questão é a que vai se prestar as escolhas e mais do que isso se preparar para os problemas que ela vai originar então acho que esse é para não abraçar a causa e achar que agora está tudo bem que é a ideia idílica de votar no domingo e acabou a minha participação política se fosse assim estava fácil estava todo mundo na praia o problema é que o mundo não é esse mas enfim eu já falei demais como sempre é um defeito agradeço demais a sua explicação muito bacana a concentração dos termos de liberdade econômica para desmistificar um pouco as subinformações que giram em torno desse tema e deixar uma provocação final sobre o texto do Friedman que acho que você viu o filme do Friedman que você já conhece que por essas ironias do destino 44,7% da produção mundial de lápis é feita na China hoje então por quanto tempo a gente não sabe mas enfim é o que temos para hoje um super abraço para todos e todas desculpem a saída dessa forma agradecer novamente a todos que acompanharam a gente aqui e isso de verdade Silvio parabéns e parabéns a Paula e todo mundo tanto no Instituto quanto no Tribunal de Contas quanto na Assembleia pela iniciativa republicana tá bom? Bom gratidão imensa os dois professores foi um imenso aprendizado para todos nós foi junto muito rica discussão e acho que justamente isso o debate é isso colocar de forma franca as perspectivas colocar de forma tranquila e acho que todos nós aqui enriquecemos com esse tipo de debate Paula a palavra com você a gente está com tempo aí Paula também deve estar querendo me matar mas a gente está com tempo Paula muito obrigado pela paciência obrigado ao Jônatas também que está acompanhando e dando suporte quer todos do LP ao Vinícius ao Stam e a todo mundo aí do LP a garantidão imensa também e a Paula obviamente obrigada Silvio bom eu queria em nome do LP agradecer a você professor Silvio ao Alain ao Rodrigo pelo tempo pela discussão de hoje foi riquíssima tá eu acho que assim hoje a gente acabou se alongando mais a gente pode pensar em momentos talvez para o ano que vem para aprofundar esses assuntos né com coisas que a gente pode mais para frente tá bom agradecer também ao Jônatas que está aí o meu manejo técnico a Bianca a Anny que está lá conosco no LP acompanhando também de partinho tá gente boa noite para vocês e mais uma vez muitíssimo obrigado tchau 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 gente até mais tchau